A briga aconteceu aqui na rua industrial e a polícia militar foi acionada por populares informando que um homem havia sido ferido com uma facada. A polícia esteve aqui no local no último sábado quando constatou os fatos. Infelizmente, Eduardo Henrique Medeiros, com apenas 24 anos de idade, foi ferido e apesar de ser conduzido ao hospital, não resistiu aos ferimentos provocados pela arma branca. Ele era casado e tinha um filho. O capitão Benjamim, em entrevista na manhã de hoje, deu detalhes desta ocorrência em que um suspeito foi preso. Ao chegar no local, as equipes verificaram que era uma situação mais grave. Um dos indivíduos tinha sido ferido por um golpe de faca na região do abdômen e foi conduzido para a casa hospitalar. O outro indivíduo, com relação às informações repassadas no local, foi identificado. Estava ainda meio alterado, foi necessário o uso de algemas para fazer a sua prisão. E ele confessou que estava junto ali, que tinha realmente participado dessa briga. E dessa briga, esse cidadão que foi lesionado com um golpe de faca no abdômen, infelizmente, posteriormente, veio a óbito em casa hospitalar. Então, foi atendida a socorrência por parte da Polícia Militar, que tomou as providências e encaminhou o autor para a 5ª SDP, para as providências. Obrigado. Obrigado.